E aí, turma boa, tudo bem meus amores? Cá estou eu mais uma vez. No vídeo de hoje, vim ensinar pra vocês a Beed Bag, que está super em alta, fazendo o maior sucesso. Lembrando que os materiais utilizados vocês encontram na minha loja, enviamos para qualquer lugar do Brasil. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Mas antes de começar, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Eu também te espero nas minhas outras redes sociais. Se você aprendeu e fez algo que eu ensinei por aqui, posta, me marca, usa a hashtag, Madá, aprendi com você. Agora chega de blá blá blá, e bora lá, que eu vou te ensinar. Para esse trabalho, vou utilizar essa pérola verde de tamanho 8. Vocês encontram na minha loja, vou deixar o link aqui abaixo na descrição. Vou utilizar também o nylon, os 60 milímetros, e uma tesoura para cortar os excessos. Já cortei um pedaço de nylon, e vou começar a ensinar a vocês a base do nosso trabalho, que é a base da bolsa. Eu vou chamar essa base de florzinha. Então, preste atenção, para cada florzinha, vamos precisar de 4 pérolas. Como? Vamos iniciar. Então, eu vou pegar 3 pérolas, e vou colocar de qualquer lado do fio. Então, vou colocar aqui no meu fio da esquerda. 1, 2, 3, tá aqui. Coloquei 3 pérolas no meu fio, e agora, eu vou pegar a 4ª pérola, e vou cruzar. Vou pegar o meu fio da esquerda, vou passar por dentro do furo da pérola, e sair do lado direito. Vou pegar o meu fio do lado direito, passar por dentro do furo da pérola, e vir para o lado esquerdo. Com isso, ó, eu cruzo os fios por dentro de uma pérola. Vou juntar as pontinhas, e vou puxar até o final. Aqui no final, ó, se forma a nossa florzinha. Tá vendo que, para fazer ela, precisamos de 4 pérolas. Agora, para fazer a próxima, vamos precisar apenas de 3, pois vamos utilizar essa última pérola, que o nylon, ó, está saindo de dentro dela. Então, vou voltar para a ponta do meu nylon. Aqui, eu vou colocar 1 pérola no meu fio da esquerda, 1 pérola no meu fio da direita, e vou pegar mais 1 pérola para cruzar. Então, eu passo o fio de um lado para o outro, eu junto as pontinhas e puxo. Com isso, formamos mais 1 florzinha. Vou repetir o processo, precisamos de 4 pérolas. Aqui, nós já temos a primeira. O nylon, ó, está saindo de dentro dela. Vou vir para a ponta. Na ponta, eu vou repetir o processo. Pego 1 pérola, coloco no fio da esquerda. Pego 1 pérola, coloco no fio da direita. E vou pegar mais 1 pérola para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. Vou puxar até o final. Aqui no final, se forma mais 1 florzinha. Vou repetir o processo mais 1 vez. Então, pérola no meu fio da esquerda, pérola no meu fio da direita. E pego mais 1 para cruzar. Passo o nylon de um lado para o outro, por dentro do furinho da pérola. Puxo. E aqui, forma mais 1 florzinha. Vai ficar assim. Agora, eu vou supor que a gente já fez as nossas 18 fileirinhas que a gente precisa. E agora, a gente vai fazer a fileirinha de número 19. E a gente vai precisar virar o nosso nailo, porque a gente vai começar a preencher aqui em cima dessas pérolas. Então, no caso, ó, a minha trama está vindo para o lado esquerdo. Então, eu preciso virar para o lado esquerdo. Vou vir para a ponta dos fios e no meu fio da direita, eu vou colocar duas pérolas. Lembre-se disso, sempre que a gente for virar para um lado, o fio que vai receber as pérolas vai ser o fio do lado contrário. Eu quero virar para o meu lado esquerdo. Então, no meu fio da direita, eu coloco duas pérolas. E vou pegar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro e puxo. Ó, com isso, o meu fio veio, ó, para a pérola aqui em cima, tá vendo? Agora, eu vou repetir o processo mais uma vez. O meu fio da direita, eu vou colocar duas pérolas. Uma, duas. E vou pegar mais uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. Quando eu puxo, ó, mudamos a direção do nosso nalho e ele veio para onde a gente queria, que foi bem aqui nessa pérola. Então, o que acontece, ó? O nosso fio que está aqui embaixo da nossa trama, a gente vai pegar ele e vai passar nessa pérolazinha aqui de cima, ó. Veja que ele tá saindo bem aqui. Então, eu vou passar nessa pérola aqui em cima, que é para unir a minha trama. Vou puxar. Eu gosto de, nesse momento, virar a minha trama para que as pedrarias fiquem aqui na minha mão direita, pois eu tenho mais agilidade com esse lado. Então, vou puxar aqui, ó. Para continuar, precisamos de quatro pérolas para cada florzinha. Agora, temos duas, pois o meu fio, ó, está saindo dessa pérola e saindo dessa pérola. Então, com isso, eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda e vou pegar mais uma pérola para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha, tá vendo? Presta atenção que o meu nalho está saindo de dentro dessa pérola e eu vou utilizar essa pérola aqui do lado. Então, eu pego o meu nalho, passo por dentro dela, passo aqui por dentro do furinho, puxo, vai ficar assim. Agora, eu tenho duas pérolas para a minha trama, tá vendo? Para a minha florzinha. Veja que aqui o meu lado esquerdo, se eu puxar, está sem material nenhum, tá vendo? Então, é no meu fio da esquerda que eu vou colocar uma pérola e vou pegar mais uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. Puxo. E formo mais uma florzinha, tá vendo? Vou repetir o processo. O fio está saindo dessa pérola, eu vou passar o meu fio do ladinho aqui nessa pérola ao lado. Vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda e vou pegar mais uma pérola para cruzar. Cruzo o fio de um lado para o outro. Puxo. Pego o meu nalho aqui da minha direita e passo por dentro do furo dessa pérola que está bem aqui ao lado. Deixa eu ajeitar. Passei. Agora, ó, cheguei ao final e vou precisar virar. Veja que o meu lado direito, ó, não tem nenhuma pedraria. Então, vai ser nele que eu vou colocar. Vou vir para o meu lado direito, coloco uma pérola no fio e pego mais uma para cruzar. Cruzo. E vou repetir novamente o processo. Eu quero virar a minha trama para o meu lado esquerdo. Então, no fio da direita, eu vou colocar duas pérolas e vou pegar mais uma para cruzar. Puxo. Quando eu puxo, mais uma florzinha se forma. Tá vendo? Aí, eu vou pegar o meu fio do lado esquerdo e vou passar por dentro dessa pérolazinha lateral. Ó, quando eu fico trabalhando com a minha mão esquerda, eu tenho mais dificuldade de estar passando por dentro dessas pérolas. Então, eu gosto de virar a minha trama para que minha trama fique do meu lado direito. Vou puxar. Aqui, ó, eu tenho duas pérolas para a minha florzinha. Uma, duas. Então, do meu lado esquerdo não tem nenhuma. Vou colocar uma pérola do meu lado esquerdo e vou colocar uma pérola para cruzar. Puxo. Vai ficar assim. Pego o meu fio da direita, passo por dentro da pérola lateral. Boto uma pérola no meu fio da esquerda, coloco mais uma para cruzar. Puxo. Pego o meu fio da direita, venho nessa pérolazinha lateral, ele está saindo dessa daqui, ó, e passo por dentro. Para fazer mais uma florzinha do meu lado esquerdo, precisa de uma pérola e mais uma para cruzar. Puxo. Repito o processo, o fio passa por dentro da pérola lateral. E agora, eu vou supor que o meu fio está acabando e eu preciso finalizar. Então, eu vou fazer a florzinha como eu preciso, que é uma pérola aqui do meu lado direito. E mais uma pérola para cruzar. Tá aqui, cruzei os fios e vou puxar. Puxei, se formou mais uma florzinha. Agora, eu preciso unir o meu nalho. Então, eu vou passar por dentro dessa pérola. E por dentro dessa, você vai sempre trazer o nó aqui para o meio das pérolas. Vou puxar, já deixei uma ponta bem aqui no meio. Agora, eu vou trazer esse outro lado. Então, eu vou passar por dentro dessa pérola e sair bem aqui. Então, ó, já trouxe os meus fios, ó, bem aqui para o centro da nossa trama, tá vendo? Agora, eu vou dar dois nozinhos. Um, aperto bem. Dois. Eu acho que eu vou conseguir dar três nozinhos e esconder dentro da pérola. Três. Tá aqui. Três nozinhos. O nó tá bem aqui. Eu vou pegar uma das pontas do meu fio, vou passar por dentro da pérola. E agora, eu vou puxar para esconder esse nozinho. Então, eu puxo. E meu nozinho, ó, entra para dentro da pérola. Tá vendo? Que meu nozinho se escondeu aqui dentro. Agora, eu vou passar esse meu nalho nessa pérola aqui do lado. Passei. E eu já posso cortar o excesso do nalho. Lembrando que sempre que for fazer o arremate, faça nas pérolas aqui no meio da trama. Nunca faça nessas pérolas aqui fora, pois a gente vai precisar passar com o nalho por dentro dela. E se a gente esconder um nozinho dentro, impede a passagem do nalho. Minha manta de pérolas tem 19 florzinhas aqui na largura e tem 11 florzinhas aqui na altura. E eu repeti esse processo duas vezes. Prendi as minhas tramas aqui em uma caixinha, uma caixinha de envio, para facilitar a visualização de vocês. Já cortei aqui um pedaço de nalho. Eu vou utilizar essa primeira pérola aqui da nossa trama. Então, eu vou passar aqui o meu nalho por dentro dela. Lembra que no começo eu falei que para cada florzinha precisamos de quatro pérolas. Aqui nós temos a primeira. Então, vou colocar uma pérola em cada fio, uma pérola do lado esquerdo, uma pérola do lado direito. E eu vou pegar mais uma pérola para cruzar. Vou juntar as duas pontinhas e vou puxar até o final. Aqui no final, ó, se formou uma florzinha. Agora, eu vou repetir o processo. Aqui eu tenho uma pérola. Então, eu preciso de uma pérola do meu lado esquerdo. Preciso de uma pérola do meu lado direito. E eu preciso de mais uma para cruzar. Cruzo, puxo. E aqui se forma minha segunda florzinha. Para a lateral, precisamos de cinco. Então, aqui temos duas. Vamos para a terceira. Uma pérola no fio da esquerda. Uma pérola no fio da direita. E uma pérola para cruzar. Então, puxo. E formo minha terceira florzinha. Vamos para a quarta. Coloco uma pérola no meu fio da esquerda. Uma pérola no meu fio da direita. E eu pego mais uma para cruzar. Puxo. E temos a nossa quarta florzinha. Um, dois, três, quatro. Agora, a quinta florzinha eu vou unir com essa lateral. Então, aqui, ó, nós já temos uma pérola. Que é essa que o nalho está saindo de dentro dela. No meu fio da direita, eu vou colocar uma pérola. Vou vir aqui, ó, nessa primeira pérola do outro lado. E vou passar o meu fio por dentro dela. Passo de um lado para o outro. Vou puxar. A minha última florzinha agora tem três pérolas. Uma, duas, três. E eu preciso de uma aqui para finalizar. Então, eu vou pegar uma pérola e eu vou cruzar os meus fios. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, a minha florzinha se encaixa. E agora, nós já temos a nossa primeira fileira de cinco florzinhas. Que é aqui a lateral da bolsa. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora, a gente precisa continuar unindo essa trama. Então, eu vou pegar o meu fio que está aqui em cima, ó. E vou passar por essa pérola que está bem do ladinho. Veja aqui o fio, ó. Até passa por cima dela. Então, eu vou pegar meu fio aqui em cima. Passar por dentro da pérola. Com isso, eu tenho duas pérolas para a minha florzinha. Uma, duas. Aqui, ó, no meu fio da esquerda, não tem nada. Então, eu vou colocar uma pérola nele. E vou pegar mais uma pérola para cruzar. Então, eu passo o fio de um lado para o outro. Puxo. E já temos mais uma florzinha. Veja, ó. Que o meu fio da direita está bem próximo dessa pérola lateral. Eu vou passar por dentro dela. Que é para juntar a minha trama. Puxo. Com isso, a minha trama, ó. Tem duas pérolas. Então, no meu fio da esquerda, eu vou colocar uma. E vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Fiz mais uma florzinha. Fio da minha direita. Vai passar por dentro dessa pérolazinha lateral. Puxa. Com isso, tenho duas pérolas. A terceira, eu coloco no fio da esquerda. E cruzo mais uma. Todo esse processo são apenas repetições dessa florzinha. Você só precisa prestar atenção quantas pérolas está faltando para cada uma. Então, já fiz mais uma, ó. O meu fio da direita passa por dentro dessa pérola lateral. O meu fio da esquerda recebe uma pérola. E a outra, eu cruzo. Se você gostou desse tom de verde, lembrando que eu tenho disponível na minha loja. E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Chegamos agora, ó, na última florzinha. Aqui na última florzinha, o meu fio está saindo bem aqui dessa pérola. Eu vou passar o meu fio da direita por essa pérola lateral, ó. Pérola bem aqui do ladinho. Vou puxar. E vou passar também nessa pérola aqui embaixo, ó. Que é para prender a minha trama. Vou puxar. E vai ficar faltando, ó. Apenas uma pérola desse lado. Que é para finalizar a nossa florzinha. Que já tem três pérolas. Então, eu vou pegar aqui mais uma. E vou cruzar aqui no meu fio. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Quando eu puxo, já se forma outra florzinha. O meu fio da direita passa por dentro da pérola aqui embaixo. Que é para unir a nossa trama. Puxa. E a minha florzinha agora, ó. Tem duas pérolas. Uma, duas. No meu fio da esquerda, eu passo uma pérola. E a outra eu vou cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Já fiz mais uma florzinha. Fio da direita passa na pérola que está bem aqui do lado. Para unir a nossa trama. Duas pérolas. Então, para fazer mais. Vou colocar uma no fio da esquerda. E a outra eu vou cruzar. Então, completei as nossas quatro pérolas para florzinha. E puxo. Já se formou. Pego meu fio aqui da direita. E passo por dentro da pérola lateral. Vou pegar uma pérola. Vou passar no meu fio da esquerda. E vou pegar mais uma. Para cruzar. Puxo. Meu fio da direita passa por dentro da pérola lateral. Tenho duas pérolas. Agora, eu vou colocar a terceira no fio da esquerda. E a quarta eu vou cruzar. Vou puxar. Se você está gostando do vídeo, não esquece de deixar seu like. Então, aqui eu vou utilizar essas três pérolas. Para poder fechar a minha florzinha. Meu nail está saindo bem aqui. Meu nail da direita passa na pérola lateral. Dessa florzinha ao lado. Vou puxar. Passa também nessa pérola aqui de cima. E agora, para finalizar, eu preciso de uma pérola. Então, eu vou colocar aqui uma pérola no meu fio. E vou cruzar. Puxo. E já se forma mais uma florzinha. Todo o processo é esse. São pontos repetitivos. E tem que lembrar de unir uma trama com a outra. Lembrando que para cada florzinha é preciso quatro pérolas. Vou continuar aqui e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo. Já fechei toda a bolsa, as laterais e o fundo. Agora, eu vou trabalhar aqui na lateral da bolsa. Então, a primeira coisa que vamos observar. São as cinco florzinhas aqui na lateral. Então, uma, duas, três, quatro, cinco. Então, minha lateral, ela finaliza aqui. Cortei um pedaço de nailo. E agora, eu vou vir para a terceira florzinha. Então, uma, duas, três. Vai ser essa daqui. A do meio. A partir dela, eu vou contar três florzinhas para baixo. Então, está aqui a primeira, a segunda e a terceira. Aí, eu vou precisar, ó, dessa última pérola da terceira florzinha. Eu vou precisar dela e vou precisar dessas duas pérolas que estão ao seu lado. Então, com o meu fio, eu vou passar aqui, ó. Na pérola um. Pérola dois, que é a do meio, é a que a gente marcou. E pérola três. Está aqui. Vou puxar o meu fio. Passei por dentro, ó, dessas três pérolas retas, está vendo? Vou puxar. E agora, eu vou colocar no meu fio uma pérola para cruzar. Ó, cruzo, junto as pontinhas e puxo essa pérola até o final. Quando eu puxar, ó, vai fechar, está vendo? Que deu uma fechadinha, ó. Então, agora, eu vou observar. Então, ó, os meus fios estão saindo dessa pérola aqui do meio. Com o meu fio da direita, eu vou passar por dentro dessa pérola, ó, que fica bem do ladinho. Vou puxar de novo, para vocês visualizarem, ó. Está vendo? Então, o meu fio está saindo dessa pérola. Com o meu fio da direita, que está mais próximo dessa, eu vou passar por dentro dela. De baixo, para cima. Passo. E vou fazer o mesmo processo aqui do meu lado esquerdo. Vou passar, ó, nessa pérola de baixo, para cima, que está bem do ladinho dessa do meio. Vou puxar. E vou repetir o processo de colocar uma florzinha, uma pérola no caso, para cruzar. Cruzo e puxo. Quando eu puxo, ó, vai se formar uma florzinha aqui na lateral. Olha, meu nalho como está saindo, está vendo? Fazendo uma bolinha. Quando eu puxo, se forma uma florzinha aqui do lado. Vou continuar repetindo o processo. O meu fio da direita vai passar, ó, por dentro dessa pérola lateral. Então, tem uma pérola bem aqui do lado. Passo por dentro dela. De baixo para cima. Mesmo processo, eu faço do lado esquerdo. Passo o meu fio de baixo para cima. Por dentro dessa pérola aqui do lado. Deixa eu pegar uma tesoura e trazer esse meu fio aqui para cima. Pronto. Vou puxar. E vou repetir o processo. Vou colocar uma pérola aqui no meio para cruzar. Puxo. Eu vou puxar bem para apertar essas minhas florzinhas. Então, puxo, ó. Já fechou. Temos uma, duas. E vamos fazer a terceira repetindo o mesmo processo. Veja, ó, que meu nalho está saindo dessa pérola aqui do meio. Então, eu pego meu fio, passo nessa pérola aqui do lado. Pego o meu fio da esquerda e passo nessa pérola aqui do lado. Puxo. Agora, eu vou colocar um fio, uma pérola, no caso, aqui no fio, para cruzar. Puxo. Quando eu puxo, ó, se forma mais uma florzinha aqui na lateral. E se a gente olhar aqui por cima, também se forma uma florzinha. Eu vou reservar esse nalho do jeito que está e vou fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Repetir o mesmo processo, tanto de um lado quanto do outro. E eu vou deixar essa sobra de nalho. Para a alça, eu fiz essa trama que tem 22 florzinhas aqui no comprimento e tem 3 florzinhas aqui na altura. Agora, eu vou unir a minha alça a essa florzinha aqui em cima. Primeiro passo, eu vou precisar trazer o meu nalho para uma pérola, que vai ser essa pérola aqui lateral. Então, eu vou pegar o meu fio da direita, vou passar por dentro dessa pérola aqui, bem do ladinho. Que meu fio está saindo dessa pérola, ó. Vou puxar. Vou vir para a pérola aqui no final, vou passar por dentro dela. E vou passar por dentro dessa pérola que eu quero. Então, passo aqui de um lado para o outro. Como os meus fios têm que estar cruzados na pérola, então, esse meu fio, ó, que está nessa pérola aqui, vai passar por dentro dessa pérola lateral. Para que eles se encontrem aqui. Então, vou puxar. Pronto. Com isso, eu trouxe o meu nalho, que estava cruzado nessa pérola aqui da frente. Eu trouxe eles para a pérola lateral. Agora, eu vou pegar aqui a minha alça e vou colocar bem aqui do ladinho. Então, vamos lá. Prestar atenção agora para vocês entenderem esse processo. Lembra que eu já falei que para cada florzinha precisa de quatro pérolas? Aqui nós temos uma. E como nós vamos emendar com essa trama, aqui no começo nós também temos uma. Então, o que acontece? Com o meu fio da direita, que é esse que está aqui na frente, eu vou colocar uma pérola. Vou vir aqui para essa primeira pérola da minha trama e eu vou passar o meu nalho aqui, ó, da esquerda para a direita. Com isso, ó, eu vou ter três pérolas. Uma que está aqui embaixo, uma que eu coloquei e uma aqui na trama que eu fiz para a alça. Deixa eu achar um cantinho aqui para ela, eu vou botar aqui dentro. Pronto. Vou pegar o meu fio que está aqui embaixo e vou colocar uma pérola para cruzar. Então, eu coloco uma pérola de um lado e passo o meu fio para o outro. Vou puxar e quando eu puxo, se forma uma florzinha aqui do lado. Tá vendo? Então, ó, vamos prestar atenção. O meu nalho está saindo dessa pérola aqui, ó, na lateral. Tá vendo? E veja que ela está bem próxima a essa pérola do meio que está aqui na bolsa. Então, o meu fio da direita, que é esse fio que está aqui embaixo, eu vou passar por dentro dela. Dessa pérola aqui embaixo, ó, da florzinha do meio da bolsa. Passo de um lado para o outro. Agora, eu vou observar o meu fio da esquerda, ó, que está bem próxima à segunda pérola da minha alça. Então, ó, eu vou passar por dentro dela, que é pra ir juntando toda a minha trama. Então, passei. Ó, veja que agora a minha florzinha tem três pérolas. Uma, duas, três. E eu vou pegar mais uma para cruzar. Então, passo aqui, ó, o fio de um lado para o outro e puxo. Ó, aqui eu já formei uma outra florzinha. Uma, duas, tá vendo? Agora, vamos observar que esse meu nalho, esse daqui da minha mão direita, ó, está bem próximo dessa segunda pérola da florzinha, que está firme aqui na bolsa. Então, eu vou passar o meu nalho por dentro dele. Passo aqui por dentro da pérola, de um lado para o outro. Mesma coisa, o meu nalho aqui da esquerda está bem próximo da terceira pérola aqui da alça. Então, eu vou passar aqui de um lado para o outro. Como eu preciso de quatro pérolas, eu vou pegar a última e vou cruzar os meus fios. Então, passo de um lado para o outro. Vou puxar. E vai ficar assim, ó. Com isso, o meu nalho está bem aqui do lado, nessa pérola lateral. E eu vou unir. Então, como eu tenho uma, duas, três florzinhas, está faltando a quarta para fechar essa alça, ó. Então, o que acontece? Eu vou pegar o meu fio da direita e vou passar, ó, por essa pérola aqui embaixo. Passo de um lado para o outro. Deixa eu ajeitar aqui. Passei de um lado para o outro. Deixa eu pegar aqui desse lado. E vou passar nessa daqui da lateral, ó. Passo de um lado para o outro. Agora, a minha florzinha tem três pérolas, ó. Uma, duas, três. Eu vou puxar para firmar bem. E agora, eu vou colocar a minha última pérola para cruzar. Essa parte é bem complicadinha. Se você não entendeu, é só pausar e voltar o vídeo novamente. Agora, olha, quando eu aperto, eu formo uma florzinha aqui ao lado. E aí, eu vou fechar, ó, esse meu cordãozinho fazendo um tubinho com a pérola, tá vendo? Então, ó, meu fio está saindo dessa pérola aqui do meio. Eu vou vir para essa pérola lateral. Vou passar o meu fio da direita por dentro dela. Pego o meu fio da esquerda e passo por dentro dessa outra pérola lateral. Como eu preciso de três, quatro pérolas, aliás, eu preciso de quatro pérolas para cada florzinha. Aqui, eu tenho três, ó. Se eu puxar, tá vendo? Uma, duas, três. Eu vou pegar a quarta e vou cruzar. Essa quarta pérola faz com que a minha trama, ela se una fazendo meio que um tubinho. Vou puxar, ó, apertar e aqui já tem mais uma florzinha. Tá vendo, ó, que vai se formando um tubo aqui entre as pérolas. Então, ó, o meu fio da direita já tá bem aqui nessa pérola do meio, passa na lateral. A partir de agora, não tem segredo. O fio vai estar sempre na pérola do meio e a gente passa ele por dentro da pérola lateral. Tanto de um lado quanto do outro. Depois que passou, é pegar mais uma pérola e cruzar aqui no meio. Então, passa o fio de um lado para o outro. Vou puxar. Quando eu puxo, ó, eu fecho a minha trama. E repito o processo. Meu nalho sai no meio, eu passo o da direita na pérola da direita, a pérola que está aqui na lateral. Deixa eu ajeitar, tirar aqui meu nalho. Pronto. E passo o nalho da esquerda na pérola da esquerda. Puxo, pego a quarta pérola e cruzo. Passo o meu fio de um lado para o outro e puxo. O meu nalho está na pérola aqui do meio. Vou pegar o meu fio da direita, passo na pérola que está aqui na lateral, a minha direita. Pego o meu fio da esquerda, passo na pérola lateral da minha esquerda. E eu pego mais uma pérola para cruzar. Vou passar o fio aqui de um lado para o outro e vou puxar. Vou continuar repetindo o processo. Meu nalho está aqui no meio, o fio da direita passa na pérola da direita. O fio da esquerda passa na pérola da esquerda. E eu pego a quarta pérola para cruzar. Passo o fio de um lado e passo o fio para o outro. Puxo, quando eu puxo, a minha trama se junta. Eu vou continuar repetindo esse processo e já volto para finalizar com vocês. Vim repetindo todo o processo, já finalizei aqui a minha alça. Olha que linda que ela fica. Agora, eu vou começar a fazer a tampa. Então, eu vou deitar aqui a bolsa para ficar melhor para vocês. Aqui tem 19 florzinhas. Então, eu vou começar contando quatro. Uma, duas, três, quatro. Eu vou esquecer essas quatro primeiras florzinhas. Já cortei aqui um pedaço do nalho. Então, uma, duas, três, quatro. E aqui, na quinta, eu passo o nalho de um lado para o outro. Vou puxar e vou vir aqui para as pontas. Então, como vocês já sabem, precisamos de quatro pérolas para cada florzinha. Aqui eu já tenho uma. Coloco uma pérola no meu fio da esquerda. Vou colocar duas, aliás. E vou pegar uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado. Passo o fio para o outro. Vou juntar aqui as pontinhas. E eu vou puxar até o final. Aqui no final, ó. Já se forma uma florzinha. Então, o meu fio da direita, que é esse que tá aqui embaixo. Passa nessa pérola aqui ao lado. Então, eu passo de um lado para o outro. Vou puxar. Aqui no meu fio da esquerda, eu vou colocar uma pérola. E vou colocar mais uma para cruzar. Então, passo de um lado para o outro. Puxo. Aqui se forma mais uma florzinha. Passo o meu nalho aqui na pérolazinha lateral. Puxo para ir prendendo a minha trama. Pego uma pérola, coloco no fio da esquerda e pego outra para cruzar. Puxo. Eu tô achando linda essa cor. Lembrando que essa pérola vocês encontram na minha loja, tá? E enviamos para qualquer lugar do Brasil. Já temos mais uma florzinha. Passo no fio lateral. Na pérola lateral. E aqui, eu coloco uma pérola no meu fio da esquerda. E coloco mais uma para cruzar. Vou puxar. Vai ficar assim. E eu vou repetir esse processo por 11 vezes. Já fiz 10 florzinhas. Cheguei na 11ª e voltei para fazer junto com vocês. Veja que meu nalho está saindo dessas duas pérolas. Aqui do meu lado direito não tem nenhuma. Então, eu vou colocar uma pérola no meu fio da direita. E vou colocar uma pérola para cruzar. Vou puxar. Quando eu puxo, se forma mais uma florzinha. Agora, como eu quero virar para o meu lado esquerdo, do meu lado direito, eu coloco duas pérolas. E vou pegar mais uma para cruzar. Passo meu fio de um lado para o outro. Vou puxar. Vai se formar mais uma florzinha. E eu vou continuar repetindo esse processo. Vou preencher aqui a minha trama com 11 florzinhas. Eu vou repetir por 3 vezes. Vim repetindo todo o processo. E eu fiz 3 voltas com 11 florzinhas. Agora, a cada volta, eu vou diminuir uma florzinha. Para isso, eu preciso chegar com os meus nalhos nessa segunda pérola. Então, eu vou passar aqui o meu fio da direita nessa pérola aqui do lado. Vou passar nessa pérola aqui embaixo. Vou subir na pérola do meio. E vou chegar na segunda pérola, que é a pérola que eu quero. Como os fios têm que estar cruzados, então, eu vou fazer aqui o mesmo processo com o meu fio da esquerda. Vou passar na pérola aqui ao meio. Na pérola do meio. Vou puxar. Na pérola aqui embaixo. Na pérola lateral. Até chegar na pérola que eu quero. Então, eu passo aqui o meu fio de um lado. Para o outro. Deixa eu pegar aqui a tesoura. E vou puxar. Pronto. Aqui eu aperto. E aqui, eu vou continuar repetindo o processo. Como eu tenho uma pérola. No meu fio da direita, eu vou colocar duas. E eu vou utilizar mais uma para cruzar. Passo o fio de um lado para o outro. E puxo. Vai ficar assim. Se formar mais uma florzinha. Eu passo meu fio na pérola lateral. E eu vou continuar repetindo o processo. Unindo a minha trama. Até aqui o final. Lembrando de esquecer essa última florzinha. E a partir daqui. A cada volta. Eu vou diminuir uma florzinha. Vou continuar fazendo. E já volto para finalizar com vocês. Finalizei a tampa. E voltei para mostrar a vocês o que eu fiz. Primeiro, eu comecei com três voltas de onze florzinhas. Depois, eu fiz uma volta com nove florzinhas. Depois, uma volta com sete. Depois, uma volta com cinco. E aqui, eu fiz cinco voltas com três florzinhas. Uma, duas, três. E para finalizar, eu fiz uma florzinha aqui no meio. Lembrando que para ficar esse efeito. A gente tem que vir reduzindo a quantidade de florzinhas. E para isso, a gente sempre esquece a primeira florzinha. E começa na segunda. Agora, eu vou fazer um fecho para a minha bolsa. Então, eu posiciono a minha tampa no lugar. E vou observar aqui as pérolas que ficam bem aqui no começo dessas fileirinhas de três. E eu vou passar o meu fio de nalho aqui de baixo para cima por dentro de uma delas. A minha vai ser essa daqui. Passei. E agora, eu vou fazer o mesmo processo de florzinhas. Aqui já tem uma. Uma pérola. Eu vou colocar uma pérola no meu fio da esquerda. Uma pérola no meu fio da direita. E vou pegar mais uma para cruzar. Junto as pontinhas. E puxo. Vou repetir esse processo mais uma vez. Pérola no meu fio da esquerda. Pérola no meu fio da direita. E eu vou pegar mais uma para cruzar. Passo o meu fio de um lado para o outro. Vou repetir esse processo. Pérola no meu fio da esquerda. Pérola no meu fio da direita. E pérola para cruzar. Vou continuar repetindo aqui e já volto. Repeti esse processo por cinco vezes. Agora, eu vou prender o meu fecho aqui do outro lado. Aqui na bolsa. Vou começar colocando uma pérola no meu fio da direita. Vou posicionar a minha tampa aqui no lugar. E vou observar em qual pérola eu vou encaixar. Que vai ser nessa daqui. Então, com o meu fio da direita, eu passo aqui de baixo para cima por dentro dela. E vou colocar mais uma pérola aqui no meu fio da esquerda. E vou dar um nozinho. Que já vai se formar aqui, ó. Mais uma florzinha. Eu vou dar um nozinho e vou segurar. Vou observar se eu puxando a tampa e passando por dentro, a minha bolsa fecha. Fechou, ó. Então, eu vou poder finalizar com seis florzinhas aqui para o fecho. Vou arrematar o meu nalho e já volto para mostrar o resultado final para vocês. O resultado final é esse. Eu amei essa alça. Olha que charme. Essa pérola você encontra na minha loja e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.